Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 1247 e 1248 do Diário da Divina Misericórdia. Amém. Nesse momento, obtenho conhecimento do estado da alma e da espécie do pecado. Desejo desagravar ao Senhor justamente por esse pecado. Hoje eu usei durante sete horas a corrente, pedindo para essa alma a graça da contrissão. Na sétima hora senti um alívio, pois essa alma já recebera o perdão no seu próprio interior, mesmo que ainda não se tivesse confessado. Se o pecado é sensual, mortifico o corpo e jejuo na medida em que tenho autorização. Pelo pecado do orgulho, rezo com a fronte encostada no chão. Pelo pecado do ódio, rezo e faço um favor a uma pessoa com quem tenho dificuldades. E assim, de acordo com uma espécie de pecados conhecidos, desagravo a justiça. Rezemos. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.